A gente aqui sentado aqui nessa cadeira olhando a chuva Eu lembrando aqui de história, me lembrando de contar a história a vocês De meu pai, até quando ele conheceu minha mãe Por aí, assim O meu pai, que viveu de Joaquim Colatino Ele era neto de Colatino, papai Do que deu a origem a família Colatino Maciel Colatino Maciel Colatino, é neto de Colatino Aí ele, o pai dele chamava Joaquim Ele depois, ele tinha um bocado de irmão Sendo papai dos mais novos Mas teve um problema, uma doença Que deu aqui na região, nessa época Que morreu os primeiros irmãos de papai E sobrou só ele E tio João, que era, chamava João Que era mais velho do que papai E então, as irmãs dele Que são seis irmãs Aí, papai quando estava rapaz Namorou com uma tia minha, chamada tia Terezinha Já faleceu também Já faleceu também Que era encostada a minha mãe Era mais velha, um pouquinho, parece que um ano ou dois De que mamãe Era, era as duas mais novas Mamãe era uma das mais novas Só tinha uma mais nova de que mamãe Chamava tia Socorro Era a Caçuna Aí, papai começou a namorar com tia Terezinha E não sei contar direito por algum motivo Eu sei que não deu certo O namoro Mas Ele gostou também de mamãe Que era Geralda E se tornaram Namorados, os dois Papai contava que na época do inverno Teve um vídeo que eu mostrei a casa que mamãe nasceu E que ela morou Aí papai, pra ir pra essa casa No inverno Diz que ele O Pedro O meu avô Pedro Bela Criava muito gado Aí na frente da casa, assim Era um lamaçal só Muita lama no inverno Que o gado pisando Tinha uns curral, assim, perto da casa E o gado pisando Ficava aquela lama E papai, quando ia pra casa de mamãe, lá Quando chegava Perto da casa, assim Aí ele tirava o sapato Dos pés E botava no dedo aqui E arregaçava a calça E saia pisando na lama Pra chegar na casa Era uma lama da Bela do Inverno Que ele criava Por causa do gado O gado cagava e pisava E misturava tudo Fazia aquele lamaceiro Lamaceiro só Aí no outro lado Pra chegar na casa No alpente da casa Mamãe já tava esperando ele Com uma bacia d'água Que era pra lavar os pés Quando ele atravessava a lama Lavava os pés naquela bacia de água Enxugava e caçava o sapato E baixava as calças assim Desarregaçava as calças de novo Aí pronto Aí ficavam sentados no banco Conversando Os dois Era um namoro naquele tempo Era assim Era um banco Grande assim Ele se sentava E ficavam conversando Eu não sei se rolava Algum beijinho Essas coisas Era muito difícil Naquele tempo Era difícil Aí eu sei que Terminaram se casando Os dois Aí teve essa família De oito filhos Teve mais um Uns dois Foi dez filhos tudo Mas o primeiro morreu Foi o primeiro E depois Já quando Depois que eu nasci Teve uma 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 Parece que era uma menina E morreu também Foi Em Palmeira dos Índios Aí quando ele casou Ele construiu Uma casa Aqui embaixo Dessa casa minha Descendo aqui pra baixo Aqui perto Dá o que? Uma média de uns Uns cem Cem metros Daqui pra lá Pertinho Construiu uma casa Bem grande Parede drobada Tudo Só que não tem mais a casa Tem não Só tapera lá Foi derrubada a casa Aí Ele teve Essa Essa Família De De seis filhos Tudo vivo Que é eu e os meus irmãos É oito É seis irmãos E duas mulheres E as mulheres são gêmeas Né? Maria Ângela e Maria Aí Ele construiu a casa ali E ali embaixo Foi que eu nasci Nasci aqui Depois que eu nasci Aí Nós foi tudo pra Palmeira dos Índios Papai levou a gente pra Palmeira dos Índios Foi Foi morar lá Começou a morar em casa Alugada Depois ele comprou um terrenozinho E construiu uma casa Pra gente mesmo E esse trabalho No Rio de Janeiro Você nasceu, né? Era Era carpinteiro Sabia fazer Ele era quase ferreiro também Ele fazia Espingarda na época Que era De ferro Espingarda Fecho Coronha de espingarda Ele trabalhava na serraria De um primo dele Lá em Palmeira E fazia essas coisas Pra vender E Era muito inteligente Papai inventava muitas coisas E tinha o terreno Aqui no sítio Onde nós moramos Aqui que na época Tinha muito Café Muita bananeira Tudo Aí Lá mesmo trabalhando Vinha pra cá Sozinho Cuidado do sítio E deixava a gente lá Com a mãe Botou uma bodegazinha Um negocinho pequeno Pra a mãe se enterter Lá em Palmeira Pra gente tudo pequeno Uma vendazinha E nós Sobrevivia assim Papai daqui Levava fruta Pra gente lá E nós Quando o papai chegava Era uma alegria Danada Porque o papai trazia de tudo Era manga Era laranja Era banana De tudo E tudo tinha E lá em Palmeira Ninguém tinha nada disso Né Era cidade Era uma alegria Danada Papai levava Num burro Com caçoar O cavalo com caçoar E levava pra Palmeira Os caçoar cheios Era de burro Cavalo Era Porque era o transporte Naquele tempo Não tinha transporte De carro Essas coisas Era nos cavalos Nos burros Aí levava pra gente A gente ficava Uma alegria Quando o papai chegava Era de subir Nas paredes De tanta alegria Pra chupar essas frutas Ele trazia Frutas gostosas Mangas bonitas Tudo bem cuidadosinho Ele levava pra lá Aí ele dizia sempre A mamãe Geraldo Vamos voltar pro sítio Aqui tá ficando Ruim pra mim Pra eu trabalhar lá Passar a semana E vir pra aqui Pra trazer as frutas Pra os meninos É melhor ir Todo mundo pra lá Porque lá vai Facilitar mais Lá eu tenho a lagoa Que me dá uma fonte de renda Eu pesco Eu vendo os peixes Tem os sítios De banana Eu vendo lá mesmo Tinha um homem Que pegava Com um caminhão Aqui Foi o primeiro caminhão Que apareceu por aqui Foi um Um caminhão Chamado Um homem chamado Zé de Braz Apareceu aqui Aí O papai Começou a vender Banana A esse homem Aí trouxe a gente Pra cá E começou a plantar Plantou o sítio Tudo de banana maçã Aí Quando começou A sarfrejar Era tanta banana No mundo Ele chegou Tirar uma média De uns cem mileiros De banana Nenhum cor Foi Os caminhão Era cheio Por cima Carregado Só do sítio De papai Tudo de banana maçã Era bem grande Era Pegava daqui Debaixo E ia até lá Em cima Na serra Era tudo deles Isso aqui Antes de dividir tudo Ele tomava conta De tudo Aí eu disse Que ele encheu A terra toda Dessa banana maçã Deu muita banana Que quando ele recebeu O primeiro dinheiro Dessa banana Foi um monte De dinheiro Bem assim Que ele ficou admirado Da alegria Da alegria Dele E de mamãe Aí disse Nós estamos Agora Nós estamos bem de vida Agora Quando chegará Aqui Não tinha Gio Não tinha Não Era no canto Dinheiro A casa Quando nós Cheguemos De Palmeira Papai Tinha construído Somente O quarto Deles E um quarto Só pra gente Nosso filho Tudo E Fez um quartinho Pra as meninas Era dois quartos De um lado E o quarto Dele do outro E a sala Era aberta De tudo Não tinha parede Não Era um vão Assim Só tinha De um quarto Pra outro Assim E ele cobriu Tudo Era coberto Aí ficou Aquele vão Assim no meio Aí ele foi Botou um engenho De moeca No meio Da casa Bem no canto Que era a sala Era a sala Ave Maria Pensa numa festa Era esse engenho Pra gente Um engenho bem grande Umas moendas Bem assim grossonas Que ele fez Duas moendas A gente rodava Com um pau Assim E botava De cinco Seis canas De uma vez E nós Puxando aquele pau Assim rodando E uma gamela Embaixo Aparando o caldo Com uma peneira A peneira Era de capemba De coqueiro Ele tirava Ele tirava As capemba De coqueiro Que é um tipo De uns panozinho Assim Que tem De coqueiro É verdade Ele porrava Em cima Da gamela O caldo Caia naquela Naquele Capemba De coco E já saia Coado As coisas Ficavam Na capemba Em cima Aí Quando terminava Era uma festa Pra gente beber Esse caldo Todo mundo Aí plantaram O cano Nessa época Ele já tinha Plantado Antes de a gente Chegar Quando nós Cheguemos Já estava Com umas carreiras Detrás de casa Lá Umas carreiras De cana Bem grande Aí nós fazíamos Esses caldos Pra gente tomar Depois ele Nós moía Muito, muito Mesmo Aí ele fazia O mel De engenho Na época Pra gente Fazia rapadura Aí eu fiz Muita rapadura Mas ele Não foi Nego Ainda lembra Foi Já Ele bem velhinho Já depois De A gente Já casado Ele me plantou As canas E me chamou Pra fazer Rapadura Mas ele Aí eu fiz Aí depois Com o passar do tempo Quando o papai Teve umas conduções Com esse sítio De banana Como eu falei Aí ele Completou as paredes Tirou o engenho De dentro De casa Botou lá Debaixo De pé de manga E fechou as paredes Fez a sala Fez a cozinha Fez a Completou a casa toda Deixou toda prontinha Com a gente morando dentro Ele ajeitou tudo isso E Daí Daí pra frente A gente foi Foi crescendo E foi ajudando a ele Trabalhar na terra Aí deu um problema Na bananeira Na banana maçã Uma doença De uma semana pra outra Assim Amarelou toda De baixo a cima O sítio todo De uma vez Que foi um mal Que chegou aqui Nessa terra Que até hoje Não dá mais Banana maçã A gente planta Ele cresce Depois ele amarela E morre Não chega nem Botar É Alguns Tem um barro Lá detrás Da casa de Edson Da casa de papai Barro lá Que ainda sustenta Os pés de bananeira maçã De vez em quando Eu corto um caixa Ainda lá Não pegou a doença Não Mas é raro Muito raro Eu sei que a bananeira Papai Amarelou tudo Aí ele disse Eita meu pai E agora Aí tinha Uma banana Prata Já longe Aqui Lá do salgadinho Um pouco Lá do pessoal Que tinha um sítio De banana Prata Sem ser maçã E papai foi E arrumou com ele Uma cimento Uma muda Ele pegava Rachava as batatas Assim dividia em quatro Para fazer quatro mudas Daqueles oelhinhos Que tinha Ele ia fazendo Repartindo E foi plantando Foi plantando E quando foi no outro ano Já tinha mais Ele já ia Pegar as darguilas E foi aumentando Aí eu sei que ele trabalhou Um bocado de ano Para formar o sítio Novamente De banana Prata Mas era uma banana Prata Chamada Prata comum Que ela não rendia muito Porque ela chochava O cacho No verão No inverno Ela chochava E só botava Um cacho bom No verão Porque esse filho Que se criava No inverno Botava o cacho Para o verão Se vingava Mas o que se criava No verão Quando chegava No inverno Ele chochava Aí não rendia muito Essa banana Por conta disso Eu sei que Terminou mais O rendo Do papai Mas mesmo assim Ele tinha a lagoa Que ele pescava Que só Ele gostava Muito de pescar Pegava peixe E a gente Levava para a rainha Levava para as vizinhanças Aqui Tudo E vendia Os peixes Que o papai pegava Com isso Ele fazia A feira E trazia para a gente E nós foi Crescendo E fomos começando A ajudar ele E ele foi Melhorando de vida Financeira Tudo E foi comprando Até mais Umas partezinhas De terra Essa que nós Moramos hoje Era de uma tia Da gente É dito Aí ele foi Eles Queriam O marido dela Queria sair daqui Para a palmeira Dos índios Aí Botou a venda E o papai Ficou Comprou Essa terra Que era dele A gente morava Onde morava Onde morava O Arnaldo Ali O papai comprou Essa parte Teve outras partes Ali Que era De um homem Chamado João Avarista Saiu também Daqui Para a rainha Ofereceu O papai Comprou Essas partes E outras partes Aqui De preta De outra família Que era A parede A gente também Resolveu Sair para Maceió Aí oferecer O papai comprou Eram uns pedaços Pequenos Mas foi comprando A gente trabalhando Junto Limpando os sítios Ajeitando os sítios Começou a render As bananas E tudo E nós foi O papai começou A criar um gadozinho Também Começou a vender leite Aí Eu Tinha uma Uma fábrica De queijo Aqui pertinho Do homem chamado Euclides Que levava O leite Para essa fábrica E ele Toda semana Acertava com o papai Aquele Tanto de litro De leite Que dava por semana Aí aumentou Até o gadozinho Aumentou O encercado Também E ficou tendo Mais essa Fonte de renda Aí eu sei Que com isso Nós seguimos Aqui na região Todos nós E Depois chegou a energia Quando foi no ano De 75 O ano que nasceu Foi o ano que já nasceu Aí O papai fez o pedido Da energia Na época Era um assombro Quem tem energia Só Os fazendeiros Esses pessoal Mais Mais ricos É quem tinha energia Mas eram alguns Por aqui Aí nessa época O papai pediu A energia Ele Reinaldo Cortes É um fazendeiro Que tinha Euclides E neto de Cazuzas Severino Foi um bocado De gente assim Que tinha mais Umas condições Fez o pedido Junto E papai Foi e comprou A televisão Antes de chegar A energia É isso Foi nada Foi Agora isso aí Era uma alegria Tão grande Pra gente No mundo Primeira televisão Essa primeira televisão Pra gente Foi uma alegria Que o papai Comprou antes Mesmo de chegar A energia Quando é fé Chegou a energia Já no finalzinho De 75 Chegou a energia E a gente Quando liguemos A televisão Cadê pegar O mágico Era bom Não tinha Era muito baixo A casa Sem sinal O que é que se faz O papai Comprou Uma antena Comodoro Umas Que nem Um espinho De peixe Assim Bem grande Mas antena Antiga Chamava Comodoro Vinha Vinha com Uma amplimática Que era pra Melhorar o som E a imagem Também Aí nós Botemos lá em cima Num pé de cajueiro Lá perto Já dentro Da casa De Gobeu Gobeu Do Silmatinho Ficava bem alto Lá Aí tinha um pé De cajueiro Alto Pra nós Botar Botemos essa antena Pra lá pra cima E o papai Comprou fita Uma fita Preta Que tinha Que era fita Pra televisão De antena Pra televisão Já existia Essa fita Aí o papai Comprou um monte Bem uns 100 metros Aí botemos De lá de cima Pra baixo Aí quando liguemos Aí pegou A imagem Chegou a imagem Ruim Com aquele Chubiscando assim Mas a gente Tava em maré Era um prazer Tão grande Mas a água Tá limpa Agora Era Aí começou Assisti uns filmes De cowboy Cinerama 76 Foi no ano de 76 Isso Que já tinha chegado A energia Passou Uma série De um filme De cowboy Cinerama 76 Era do Ranguqui De Paladino Era um filme De cowboy Da época Que passava Depois Os desenhos Barney Freda Da Pedra Aquele negócio Tom Jerry Que é antigo Também Começou a surgir Esses desenhos Até chegar No pica-pau Pica-pau já foi depois Mas eu sei Que pra gente Era uma alegria Foi heróide Pra nós assistir Essas televisão E A noite Tinha umas novelas Checkmate Tinha umas novelas Antigas Da época Aí a gente Assistia Aí chovia assim De gente Na casa de papai Que era pra assistir Essas novelas As Mulheres da Redondeza Tudinho vinha Aqui ninguém tinha Televisão Nem energia Nem televisão Foi a primeira Foi essa Do papai Aí Pessoal que morava Ali pra cima De Danta Genesi Esse povo Tudo Vecia Pra casa De papai Daqui do pilãozinho Se reunia Aquela turma De mulher E vinha Pra lá Agora A sala A sala De som Que nós chamávamos Sala de som Que botava na televisão Era tanta gente Que nós forravam Uns panos Assim no chão Pra se sentar Ficava que nem um cinema As carreirinhas De gente assim Os mais velhos Nas cadeiras E os mais novos No chão Era Pra assistir a televisão Era uma festa Maior do mundo E chegavam Os meninos Que eram os filhos De esse pessoal Os primos da gente Pra brincar Nos terreiros Que tinha energia Era clarinho Aí nós ia Brincar de durango De pega De se esconder De tudo Era uma festa Todo dia Na casa do papai Porque tinha Chegado essa energia Que clareava tudo E o pastor Que ninguém tinha ainda Na época Na época Aí eu sei que foi Um momento Maravilhoso Viu Conta um pouco Do Dona Geraldo Mas você contou mais Seu Maciel É A história Que eu estava contando Era sobre o papai Que casou com a mamãe E tudo E a parte De minha mãe É muito importante Essa parte aí Que mamãe Era uma pessoa Muito religiosa Muito católica Todos dois Mas mamãe Era mais Ela Ela Gostava muito De ajudar As pessoas As pessoas Mais pobres Mais simples Mais sofridas Na época Aí ela Ela mandava Eu levar Um alimentozinho Para uma Velhinha Que morava Que ela é Tia de Gobeu Chamava Sarafina Ela 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 era Tia segunda Que ela era Tia de Celina Da mãe de Gobeu Aí ela era Bem velhinha Bem maguinha Sarafina Gostava muito De rapar mandioca Papai fazia farinha Ela ia lá Para rapar mandioca Rapar mandioca Que ela gostava E Mamãe sabia Que ela era Meio sacrificada Aí mandava eu Levar uns alimentos Mamãe preparava Uma comidazinha E dizia Vai Marcelo Não leva isso aqui Para Sarafina E a casa de Sarafina Foi até a gente Mesmo que construímos Se junto foi Na época Ela morava Numa casinha De taipa Cai mais não cai Aí papai disse Vamos construir Uma casa para Sarafina Nós se juntamos Nós tudo E construímos Essa casa Aí eu sei que mamãe Mandava eu Lá vai eu Levar essas coisas Para Sarafina Quando eu chegava lá Eu um pivetinho Assim De Acho que se eu tivesse Era dez anos De oito a dez anos Olha a Sarafina Que mamãe mandou Para você Aí ela pegava Aquilo dali Aí agradecia E dizia assim Olha meu filho Que você Quando você casar Você tem uma mulher Bem boa Que nem sua mãe É o que eu dei jeito Para você Uma mulher boa Agora eu chegava Ficava arrepiado De vergonha Eu piveto ainda Com oito anos Morria de vergonha Das conversas De Sarafina Falando sobre casamento Aí eu voltava Para trás Mãe Eu não vou mais não Levar nada Para Sarafina Mãe disse Por que meu filho Toda vez Quando eu chego lá É uma história De casamento Para me dar Uma mulher bem boa Quando eu me casar Aí eu não gosto disso Eu sou muito pequeno Eu fico morrendo De vergonha Mãe disse Não, mas Não tenha vergonha não O que ela diz É certo Você ainda vai agradecer A Sarafina um dia Aí ela me confortava Mãe dizendo assim Eu ia agradecer Essas conversas De Sarafina E hoje eu agradeço Vou terminar De uma mulher tão boa Tô maravilhosa É Aí Ela Ela Minha mãe Era uma pessoa Generosa E religiosa Aí ela Convidou As amigas dela Aqui do Filãozinho Da região Para formar Um grupo Para ter Falado Da palavra de Deus Todos os domingos Nas casas Ia numa Era Ia numa casa Ia em outra Todo domingo Mudava De casa Ia com aquela Turma de gente Levava a Bíblia A palavra de Deus E ali Lia O Evangelho E Tentava explicar Da melhor forma Que pudesse Mamãe sempre era Chefe Disse aí Foi quem resolveu Foi quem Convidou Neto Missão Convidou um bocado De gente Que neto Era o mais capacitado Para pregar O Evangelho Que tinha mais Aquele dom De explicar Aí eu sei Que ela conseguiu Aí Gessina Que era irmã De neto Que é Uma prima Legítima Da gente Era filho Da nossa Tia dos Anjos Morava em Boconselho Aí os terrenos Do marido dela De Dedé Marinho Chegava aqui No Pilãozinho Também Tinha um terreno Dele Grande aí Aí por meio Dessa reunião Que mamãe Enfrentou Aí Gessina Resolveu Fazer uma igreja Aqui próximo Da gente No Pilãozinho Tem até hoje Tem até hoje Essa igreja Já passou Passamos Muitas coisas Nessa igreja Desde quando Foi feita Aí mamãe Alcançou Essa graça De ganhar Essa igreja Para não estar Nas portas De casa em casa Ter o canto fixo Para ele se reunir Para a gente Se reunir E rezar Todos os domingos Aí fizemos Grupo jovem Do tempo Que eu era Rapazinho Junto com meus irmãos E o pessoal Da vizinhança Fizemos um grupo De jovens Ainda fizemos Excursão Para Para Paulo Afonso Nós fomos Para Recife Tudo pago Pelo governo Aí Era Foi da parte Do jovem E mamãe Ficou Sendo a Coordenadora Da reunião Da igreja Junto com Gessina Gessina vinha também De Bom Conselho Para aí Não vinha toda semana Mas sempre vinha E quando ela não vinha Mamãe tomava a frente Era quem pregava O evangelho Era quem Tomava a frente De tudo E fundou Um coralzinho Para a gente cantar A gente já sabia Tocar um pouquinho Do violão E Fizemos Um grupo Um grupozinho De jovens E cantava Para animar A reunião Ainda hoje Nós cantamos Quando tem missa Depois da pandemia Parou mais um pouco A missa Mas Antes Nós Em toda a missa Aqui na nossa igreja Do Plãozinho A gente ia Para animar Eu, Arnaldo O Edson Todos nós Heraldo Aí Nós ia lá E fazia A parte Da música A cantalzinha E Passando Mais pra frente Aí mamãe Quando Viu que ela já Estava meia Meia cansada Já Na idade Mãe tinha uns Problemas de coração Também E Ela Pensou Tem que botar Uma pessoa Em meu lugar Para fazer O que eu faço Aí foi Ensinando A Vera Uma 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 vizinha Da gente É tia De Tânia Da mulher De Arnaldo Do meu irmão A Vera Era a que mais Tinha jeito Para tomar conta Para enfrentar Ela era nova Ainda na época Mamãe Vendo aqui Dali Aí foi ensinando Vera Faça a reunião Hoje Toma a frente Qualquer coisa Eu lhe ajudo Mas Mas Geralda Serra Seu capaz Ela disse Vá Que eu Vou lhe ajudando Eu quero deixar Você instruída Para Se eu faltar Você tomar A frente Eu sei que com isso A Vera Ficou Fazendo Foi Fazendo Mamãe Dando ajuda E tal Foi tempo Que mamãe morreu Ela Morreu nova ainda Morreu com 60 anos Quando ela Completou 60 Ela fazia Tanto plano Mas eu Ela gostava muito De conversar Comigo Todos Os meninos Iam tudo dormir E eu Ficava mais Ela Gostava De ficar Até tarde Lendo a Bíblia E conversando Fazendo plano Ela Estava pertinho De se aposentar Ela dizia Quando eu me aposentar Vou fazer Suas ideias Todinha Realizar Suas ideias Eu gosto Das suas ideias Eu falava De criar De criar Uns peixes Já nessa época Já falava De criar Peixes De tudo Eu moro ainda solteiro Era solteiro Rapazinho novo Ainda Rapaz Solteiro Foi Aí ela Sempre dizia Que ia me ajudar Mas Não chegou A realizar Esse sonho Dela Porque Ela morreu Deu Deu Um problema E Começou no intestino Mas o que Ela morreu Foi do coração Ela já sentia Tinha problema Aí não resistiu Minha mãe morreu Em Maceió Foi levado Para o hospital De Palmeiras Depois De Palmeiras Transferido Para Maceió Aí quando Eu fui daqui Para lá Para levar Até umas roupas Ou umas coisas Para ela Cheguei lá Subiu a notícia Que ela tinha morrido Agora Foi coisa ruim Mas a gente Passa por tudo Não tem jeito Para não passar por isso Aí os mais velhos Já tinham tudo Casado Só estava faltando Eu e o Arnaldo Para casar O Edson Era mais novo Mas já tinha casado E o Arnaldo Tinha ficado por outro Aí Com dois anos Depois que mamãe morreu Aí a gente Disse que não vai dar não Para a gente ficar solteira Assim Arnaldo Porque Mamãe faltou Papai Depois arrumou outra mulher A marionete Aí E eu e o Arnaldo Fiquemos achando ruim De ficar lá Junto Assim desse jeito Aí nós Viemos para essa casa Minha aqui Que era do meu irmão Que ele deixou E foi morar no Maceió E a casa estava desocupada Aí Trouxemos colchão Para cá E eu e o Arnaldo Nós fizemos dormir aqui Nessa casa Aí o papai Ficou reclamando Mas nós disse Não pai É melhor assim Nós passamos o dia aqui Nós almoçamos Tudo Janta Mas a noite nós dormimos lá Eu sei que o papai concordou E nós disse Aí nós disse Não está bom É de nós procurar Uma namorada Para a gente Casar Que nós já estamos É ficando velhos também Tá com 29 mais ou menos Era 28 29 28 Era Aí já estava Meio já de idade Eu digo Vou procurar A pessoa Para me casar Aí foi Quando eu encontrei Minha neguinha E foi nega Aí Nós Mas a história Foi bem parecida Com a doce O seu Maceió Foi Papai Papai também Fez com nem eu Eu fiz com nem papai No caso Papai namorou com uma irmã E casou com a outra Eu também comecei a namorar Com a irmã de Jeane Aí depois Não deu certo E terminei Casando com Jeane Porque Deu mais certo A gente se combinemos mais E graças a Deus Por isso Pronto Essa é a história Do meu pai Da minha mãe E a minha Você já conhece Mais ou menos como foi Só tinha Esse detalhezinho Já está muito cumprido Depois eu conto A história da minha vida De como foi Que nós conhecemos Até a data de hoje E esse é mais um vídeo Que eu estou apresentando Só das histórias Dos nossos pais Do meu pai Da minha mãe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço Bem carinhoso Para todos vocês Que acompanham Nosso canal Tchau Um abraço Depois nós contamos Mais histórias Tchau Tchau Tchau